A maior unidade básica de saúde, Distância Velha, é inaugurada no bairro Rincão dos Ilhéus. Contando com consultórios especializados nas áreas de ginecologia, odontologia, pediatria e fisioterapia, a unidade também conta com consultórios igualitários. Além de espaços para enfermagem e distribuição de medicamentos, a nova UBS também possui salas de triagem para seus pacientes. A UBS Aloísio Grever, que está situada na rua Vereador Antônio Centeno, no bairro Rincão dos Ilhéus, representa a família de Aloísio, um dos grandes idealizadores para a construção da primeira UBS no bairro Rincão dos Ilhéus.